Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como memorizar as palavras em inglês. Pra você que estuda inglês, estuda inglês, estuda inglês e pra cada palavra nova que você aprende parece que você esquece outras três, ou seja, por mais que você estude, você não consegue lembrar mais do que você esquece, esse vídeo é pra você e a gente vai falar sobre como que você faz pra finalmente aí conseguir memorizar palavras em inglês e não esquecer. Bora pro vídeo! E a primeira coisa que você tem que saber sobre memorização de palavras em inglês é que não adianta você forçar a memorização. O que é forçar a memorização? É aquela coisa, né? Ah, eu preciso aprender aqui o vocabulário de viagem. Eu tenho uma viagem de última hora pros Estados Unidos, né, por exemplo, e eu preciso, não sei nada e eu preciso me virar. Aí tu vai lá, pega uma lista lá com 20 frases para sobreviver nos Estados Unidos e aí você decora mesmo, né? Senta ali, pega o caderno, escreve mil vezes cada frase até decorar. Ou, sei lá, você tem prova de inglês amanhã, você não estudou nada, aí ali na noite anterior você dá aquela decoraba, decoreba, braba, passa na prova. No curto prazo até funciona. Mano, você vai passar na prova, você não vai morrer de fome nos Estados Unidos. Memorização, assim, forçando, no curto prazo dá certo. Só que o que acontece? Depois da prova, depois dos Estados Unidos da viagem, você esquece de quase tudo. No longo prazo, né, se o seu interesse é, não, eu quero realmente aprender inglês, quero sair, quero aprender inglês além daquele inglês básico, além do intermediário, eu quero ficar fluente em inglês. No longo prazo, forçar a memorização para ficar fluente não vai funcionar. Você tem que fazer outra coisa. E o que você vai ter que fazer é, em vez de forçar a memorização, você fazer um processo de se... Vou chamar de acostumação. Nem existe essa palavra, né? Um processo... Ou existe, não sei, depois vocês deixam nos comentários, mas... Um processo de você se acostumar com as palavras em inglês. Vou dar um exemplo muito claro. As cores em inglês. Todo mundo... A grande maioria das pessoas sabe as cores, pelo menos algumas cores em inglês. Então a maioria das pessoas sabe que azul é blue. A maioria das pessoas sabe que vermelho é red. Ou que amarelo é yellow. Por que você sabe essas cores? Porque você sentou um dia lá, ficou memorizando elas? Certeza que vai ter alguém que vai falar, é, por isso, Mayra. Vai deixar no comentário, eu memorizei. Sim, mas a grande maioria das pessoas não memorizou essas cores. Você se acostumou com essas cores. Ao longo da sua vida, em diversas situações diferentes, você viu, alguém falou pra você, ó, azul é blue, vermelho é red. Aí você tava jogando um videogame em inglês e tava lá, uma coisa azul escrito blue, outra vermelho escrito red. Aí você viu um seriado, aí você viu aqui, sabe? Ao longo da vida, em diversas situações diferentes, você viu as cores sendo usadas. E aí você se acostumou com elas. Então hoje você sabe que tem o azul, tem o vermelho, tem o amarelo em português, e você simplesmente se familiarizou que em inglês é blue, é red, é yellow. Ou seja, é muito mais um processo de você, em vez de sentar e memorizar, de você ao longo do tempo ir vendo e revendo essas palavras em diversos contextos diferentes. E aí você se acostuma com aquilo lá e você não esquece mais. O que você memorizou ali forçando pra prova de amanhã, você vai esquecer. Agora o que você, em vez de memorizar, claro, memorização é a consequência, mas você se acostumou com aquilo lá. Você já sabe, você já viu tantas vezes que blue é azul, que não sai mais da sua cabeça. Isso você não vai esquecer nem em longo prazo. Daqui a 50 anos, pergunta como é que é azul em inglês, você vai dizer blue e vermelho, red, né? Você se acostumou. Mas aí obviamente vem a pergunta. Tá, mas se eu tenho que me acostumar muito mais que memorizar, e claro, no final das contas vai dar na mesma, né? Mas você sabe que o caminho é se acostumar e não forçar a memorização. Como que eu faço então para me acostumar com todas as milhares e milhares de palavras que eu tenho que aprender, saber, né? Para conseguir ficar realmente fluente em inglês. E a resposta volta porque eu sempre falo nos meus vídeos aqui, nas minhas orientações que eu tento passar para vocês. Que é, não basta somente você estudar inglês. Não basta somente fazer ali, tem um curso de inglês, eu faço duas aulas por semana. Ou tem um curso online aqui, eu faço a aula e deu. Não adianta só estudar inglês. Estudar é importante, tem que estudar, tem que fazer aula, tem que estudar gramática, tem que estudar pronúncia. Estudar é importante. Mas tem uma outra coisa, quem acompanha meus vídeos já sabe o que eu vou falar, que é mais importante ainda do que o estudo, que é a imersão em inglês. O que é imersão em inglês? É basicamente você consumir conteúdos em inglês, você ler em inglês, você assistir vídeos em inglês, assistir seriado, assistir, escutar podcast, fazer coisas em inglês, principalmente coisas do seu interesse, sobre assuntos que você gosta, e fazer isso constantemente. Então é assim, ah, eu gosto de tutorial de fotografia. Então todo dia você assistir tutoriais de fotografia, ver as câmeras, como tirar foto melhor, ver vídeos no YouTube em inglês sobre tutoriais de fotografia. Ah não, meu negócio é ver seriado. Eu sou viciado em seriados e filmes, eu passo todo dia vendo, vejo vários, todo dia de noite eu vejo uns dois, três episódios. Então você tem que começar a ver esses seriados, esses filmes, né, que você gosta em inglês. No começo você vê com áudio em inglês, legenda em inglês também pra te ajudar. Tudo que é vídeo assim, áudio em inglês, legenda em inglês no começo. Aí depois que ficar fácil assim, você pode tirar a legenda aí só pra áudio. Ah não, eu gosto de ler livros sobre tal assunto, sei lá, um assunto que me interessa em inglês. Então ó, pega os livros e vai ler devagar. É legal que você pode parar, procurar, né, tem gente que lê no Kindle, que é aquele dispositivo pra ler também, não sei se você conhece, mas também ajuda bastante. Enfim, o que eu quero dizer aqui? Que além de estudar inglês, você precisa fazer a imersão, que é consumir conteúdos em inglês sobre assuntos do seu interesse e fazer isso todos os dias, tá? Isso é mais, isso é pelo menos 50% do aprendizado em inglês. Se não for mais, se não for uns 60, 70%. Claro que tem que ter o estudo, não pode deixar o estudo de lado. É justamente a combinação do estudo com a imersão, ser junto os dois, que dá o aprendizado. O cara que só estuda não fica fluente. Por isso que tem gente que estuda inglês há 10 anos ali no curso da esquina e ainda não tá fluente. Por quê? Porque só estuda, 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 tá faltando a imersão. A imersão é o segredo pra você chegar na fluência. Também não adianta só fazer a imersão. Assim, teoricamente, dá pra só fazer a imersão e não estudar. Dá pra fazer isso. Estudar quase nada, bem pouquinho e fazer muita imersão. Mas o mix perfeito, se você quer o caminho que vai garantir a fluência, é uns 40, 50% de estudo e mais 50%, até um pouquinho mais de imersão, junto os dois aí, aí já era. Aí vai decolar pra fluência, tá? E aí, como eu tava falando, é nesta imersão que você vai realmente memorizar as palavras e não no estudo. Então, se você só estuda e tá esquecendo muita palavra e não lembra de nada, por quê? Porque tá faltando a imersão, ok? Ah, outro assunto muito importante, só pra finalizar o vídeo, vocês vão ver aí, hoje em dia é muito falado, a gente até usa, eu uso no meu curso de inglês, que são aplicativos de memorização. Um muito famoso, o mais usado no mundo, chama Anki, tá? Não sei se você conhece ou não, mas existem aplicativos de memorização. Você vai fazer vários, principalmente em curso online de inglês, muitos usam, tá? O meu também usa aplicativos lá, que o curso tem um aplicativo que você tem que instalar e você usa, aprende frases pra memorizar. Esses aplicativos são bons, são bem bons, tanto que eu uso no meu curso. Só que assim, eles são vendidos pra você com a ideia de que, ah, se você usar esse aplicativo aqui, você vai memorizar as palavras de uma maneira super rápida e você não vai esquecer e isso aqui é o poder, é muito... Não, não é bem assim, tá? Estes aplicativos, eles ajudam, ajudam, mas eles ajudam muito mais a garantir que você vai ler em inglês todos os dias. Porque quando você está usando o aplicativo de memorização, você está lendo um monte de palavras, um monte de... Principalmente, na realidade, tem que ser frases pra ser mais eficiente, mas não vou entrar nesse mérito agora, mas... Você está lá usando o aplicativo de memorização, ah, todo dia eu reviso 50 frases no meu aplicativo de memorização. O que importa, não é que você está memorizando tudo aquilo que está no aplicativo, é que ao revisar essas frases, ao usar o aplicativo, você está lendo frases em inglês e leitura em inglês é outra forma de imersão que vai ajudar na memorização, tá? Então, isso assim, essa questão dos aplicativos de memorização, eu levei uns oito anos pra ter esse insight, mas depois de oito anos ali estudando, pesquisando, aprimorando, uma hora eu saquei que, cara, o aplicativo de memorização, ele não é bom porque ele faz você memorizar, ele é bom porque ele força o aluno, o aluno ali viciado no aplicativo de memorização, esse aluno, na realidade, ele está lendo em inglês todo dia, e aí ler em inglês todo dia é uma forma de imersão que resultará na memorização, então é um jeitinho ali pra fazer o aluno ler todo dia, por isso que, quando a pessoa me pergunta assim, Mário, eu odeio o aplicativo de memorização, não quero fazer, eu falo assim, então não faz e leia, pegue livros e faça leitura todo dia, porque no longo prazo, tanto faz a leitura quanto o aplicativo de memorização, ambos terão no longo prazo, se você usa, o aplicativo, claro, de memorização tem que saber usar do jeito certo, a leitura é bem mais fácil, é só procurar as palavras, mas no longo prazo, ambos terão o mesmo resultado, que é muita leitura, que é uma forma de imersão, que resultará na memorização de palavras, palavras, e claro, não é que você vai lembrar tudo e nunca esquecer de nada, não, você sempre esquece, esquecer faz parte do processo de aprendizagem, só que, se você está com o sol, até com a golos, se você estiver constantemente fazendo a imersão, lendo muito, assistindo, ouvindo, em contato com o inglês, você vai lembrar mais do que você esquece, e é só isso que você precisa, lembrar mais do que esquecer, para que no longo prazo você consiga aprender inglês e aí no longo prazo se torne fluente. Esse foi o vídeo de hoje, então pessoal, espero que você tenha gostado, um grande abraço, dá o like no vídeo, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, e a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas de inglês. Até mais!